Antes de mergulharmos na álgebra, queria dar-vos a conhecer uma citação de uma das mentes mais brilhantes da história da humanidade, Galileu Galilei. É que, na minha opinião, esta citação revela o verdadeiro sentido da álgebra e da matemática no geral. Galileu disse A filosofia está escrita nesse grandioso livro que se mantém continuamente aberto perante os nossos olhos. Refiro-me ao universo. Mas não conseguimos entendê-lo se antes não aprendermos a linguagem e conhecermos os símbolos em que está escrito. Este livro está escrito em linguagem matemática, sem a qual o homem vagueia errante por um labirinto obscuro. É uma citação muito dramática, mas também muito profunda. E essa é a essência da matemática. À medida que formos mergulhando cada vez mais na álgebra, vamos começar a abstrair e a captar as ideias nucleares que explicam a forma como o universo está estruturado. Claro que estas ideias podem aplicar à economia, à finança, à física e à química. Mas, no fundo, a ideia é a mesma. Aliás, ainda mais nuclear, mais pura do que qualquer uma dessas suas aplicações. Para perceberem o que quero dizer, quando me refiro a chegar à ideia que está na raiz, vamos começar por... Começámos por dizer que a grande filosofia do universo está escrita na matemática. Mas comecemos por uma ideia concreta, muito simples. Depois vamos abstraindo e veremos que essa mesma ideia se liga a vários domínios do nosso universo. Suponhamos que estamos numa loja. Vamos comprar algo e há uma promoção. A promoção diz que temos um desconto de 30%. Desconto de 30%. E estou interessado... Não faço compras em lojas muito caras, por isso imaginem que estou interessado num par de calças. Essas calças, mesmo antes da promoção, custavam 20 euros. É mais ou menos o que pago pelas minhas calças. Quero comprar um par de calças de 20 euros, mas o dia ainda me corre melhor. As calças estão com um desconto de 30%. Como é que eu sei que desconterei sobre esses 20 euros? E isto ainda não é álgebra. É algo porque provavelmente já passaram. Tenho de multiplicar 20 euros por 30%. Podemos dizer que o desconto é igual a 30% vezes 20 euros. Vou escrever 20 euros a roxo. Ou, se preferirmos escrever isto em forma de número decimal, podemos dizer que é 0,30 vezes 20 euros. E se fizermos as contas, dá 6 euros. Até aqui nada de novo. Mas, e se quisermos generalizar um pouco? Aqui estamos a falar do desconto sobre o preço deste par de calças em particular. Mas como seria se eu quisesse saber o desconto sobre qualquer produto da loja? Então, posso dizer que X é o preço. Vou usar outra cor. X é igual ao preço do produto que quer comprar. O preço sem desconto. Sem desconto. Preço sem desconto. Do produto que há na loja. Agora, podemos dizer que o desconto é igual a 30% vezes X. 30% vezes X. Ou, se quisermos representar como número decimal, é igual a 0,30 vezes X. Isto é interessante. Agora, se souber o preço de qualquer produto da loja, substituo o X por esse valor, multiplico-o por 0,3 e ficarei a saber qual é o desconto. Agora sim, muito lentamente, começamos a entrar na abstração da álgebra. Já vão ver que isto se pode tornar muito mais variado, complexo e, sinceramente, muito mais bonito, à medida que formos estudando mais conceitos algébricos. Mas ainda não acabamos. Podemos abstrair ainda mais. Aqui, generalizámos isto a qualquer produto. Não se aplica apenas a este produto de 20 euros. Se fosse um produto de 10 euros, podíamos substituir X por 10 euros e, então, diríamos 0,30 vezes 10 e o desconto seria de 3 euros. Podia ser um produto de 100 euros e, nesse caso, o desconto seria de 30 euros. Mas vamos generalizar ainda mais. Qual será o desconto numa dada promoção quando a promoção é de uma determinada percentagem? Nesse caso, podemos dizer que o desconto... Vou definir uma variável. Digamos que M é igual a... Não, prefiro P para fazer sentido. P é igual à percentagem de desconto. Percentagem de desconto. E agora, o que podemos fazer? Agora, podemos dizer que o desconto é igual à percentagem de desconto... Nos outros exemplos, dissemos que era 30%. Mas agora, podemos dizer que P equivale à percentagem de desconto. P é a percentagem de desconto, vezes o produto em causa, vezes o preço sem desconto do produto em causa, que era x. O desconto era igual a P vezes x. Isto é interessante. Agora, temos uma forma geral de calcular o desconto, seja qual for a sua percentagem e o produto. E não precisamos de usar estas palavras e estas letras. Podíamos dizer que y era igual ao desconto. y é igual ao desconto. Neste caso, podíamos escrever a mesma ideia. Substituíamos a palavra desconto por y. y é igual à percentagem de desconto, P, vezes o preço do produto sem desconto, vezes x. E podíamos escolher as letras que quiséssemos para representar estes números. Em vez de pormos aqui um y, podíamos escolher uma letra grega ou qualquer outro símbolo, desde que não nos esquecêssemos de que esse símbolo representava o desconto. Mas, agora, isto começa a ficar mesmo, mesmo interessante. É que podemos usar este tipo de relação, que é uma equação. Dizemos que y é igual a isto aqui, por isso é que se chama uma equação. Isto pode ser usado em circunstâncias que não têm nada a ver com o desconto da loja. Por exemplo, na física, vemos que a força é igual à massa vezes aceleração. As letras são diferentes, mas, no fundo, a ideia é a mesma. Podemos dizer que y é igual à força e que m é igual a... Ou melhor, que a massa é igual a p. Vou escrever. P é igual a massa. Não é uma forma intuitiva de defini-la, mas queria mostrar-vos que a ideia é exatamente a mesma. A relação é a mesma, mas aplicada a dois assuntos totalmente diferentes. E podemos dizer que x é igual a aceleração. Podemos dizer que x é igual à aceleração. Neste caso, a famosa expressão força é igual a massa vezes aceleração podia ser reescrita. A ideia é exatamente a mesma. Aqui, y, que definimos como sendo a força, é igual a massa, para que usaremos o símbolo p, ou seja, p vezes a aceleração, que definimos com a letra x. É exatamente a mesma equação. A equação é precisamente a mesma. Como podem ver, podemos pegar nesta equação e aplicá-la à economia, à finança, à informática, à lógica, à engenharia eletrotécnica, à contabilidade ou a qualquer outra área. Há uma quantidade infinita de aplicações desta equação. O que é giro na matemática e na álgebra em particular é que podemos focar-nos nesta abstração. Podemos focar-nos no abstrato, manipulá-lo, e o que descobrimos a partir dessa manipulação pode ser reaplicado em todas estas áreas, a todas elas. E, mais engraçado ainda, é isto revelar-nos a verdadeira estrutura do universo. Se retirarmos todas estas definições humanas, todas estas aplicações. Por exemplo, podemos dizer que se y é igual a p vezes x, se uma pessoa nos dissesse isto é y e outra dissesse isto é p vezes x, poderíamos dizer que ambos tinham a mesma coisa. E, se dividíssemos uma das variáveis por um número e quiséssemos que se mantivessem iguais, teríamos de dividir a outra por esse mesmo número. Por exemplo, sabemos que y é igual a p vezes x. E se quiséssemos que ambos fossem iguais? Quanto é y a dividir por x? y era igual a p vezes x, portanto, y a dividir por x será o mesmo que p vezes x a dividir por x. Isto é interessante. p vezes x a dividir por x, se multiplicarmos por uma coisa e dividirmos por essa mesma coisa, ficaremos com a quantidade original. Se multiplicarmos p por 5 e depois dividirmos por 5, ficaremos apenas com p, seja qual for o seu valor. Estes x cancelam-se. Mas manipulámos esta abstração e obtivemos y sobre x é igual a p. Quero fazer o x a verde. y sobre x é igual a p. Isto tem implicações para todas estas ideias. Por um lado, diz-nos uma verdade fundamental sobre o universo, sem ter em conta estas aplicações. Mas agora podemos voltar a aplicar isto a todas estas áreas. O que isto tem de interessante é que vamos encontrar uma quantidade infinita de aplicações. E não conhecemos a maioria. Ainda havemos de descobrir novas aplicações daqui por uns mil anos. Espero que isto vos ajude a perceber porque é que Galileu disse o que disse em relação ao facto da matemática ser a língua que nos permite entender o universo. Por isso é que dizem que, se uma qualquer forma de vida alienígena contratasse humanos, a matemática provavelmente seria o primeiro terreno comum. Aquilo que nos permitiria criar uma base para começarmos a comunicar. A matemática provavelmente é o primeiro terreno comum. A matemática provavelmente é o primeiro terreno comum. A matemática provavelmente é o primeiro terreno comum.